Na grande final do Campeonato Amador 2014, no último domingo 3 de agosto em Serandi, alguns fatos chamaram a atenção. A meninada soltando pipas. A galera comemorando o título. Bebendo. E cantando. Como o futebol é sinônimo de alegria e festa para o povo, ficou tudo bem. O Cid nem começou a jogar, vai. Aí, contente aí com o título? Com certeza, Serandi Meneceu, você não jogou muito bem, parabéns. Eu achei que estava bem fraco, o time foi campeão, parabéns. Tem que melhorar mais. Está de parabéns, foi campeão, parabéns, Serandi. Serandi Menece, Serandi Menece. Valeu, Chico Santos. É nóis. Manda a fita. Você é o radar da notícia, sempre. É isso aí. Tchau.